Hãaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah TURURURURURURURURU Batman! Batman está aqui! Ele está assegurado que não existe qualquer tipo de irregularidade Isto é para as vidas, para as vidas Exato! E atenção! Eu vou chegar no Mufranco e ele vai jogar no Tecum Está claro! Se eu leio-se, eu leio-se Que ele é o Axel? Ah, não quero saber se não Não quero saber se não Eu vou fazer isso. Não, 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 não Eu não quero dar um... O que é despedimento? Que passa a ser mais aqui? Que passa? E aí? Não, não é? Uau! Ele é no outro cemico E aí? E aí? Obrigado, Captain Obvious E aí? 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 3 O que foi que foi? O que foi? Viva! Olhe o que? O que? É o que? Porque ele não gosta de se trazida pelo comprovista. Ei, você vai abraçar primeiro. É o que? Não... 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 Lá, não olha o vítio... Eu vou pegar a tua mão. Tá. Não... Não... É... 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 Com você que está aí se ver? Seu para o vítio também cara... Tu vai fazer isso... E eu acho que é uma alegria. E eu acho que é uma alegria. Não, mas viajar pra tígui. E eu acho que é uma alegria. E tígui. E tipo, você me ajuda no lazer? Como que eu já pude um prazer? Não, mas quanto que eu já pedi lá por cima. Pois queも, eu já pude... Não tígui como entrar em um lugar. É uma alegria, não sei. E aí. E aí... E agora vai ficar horrível, vai ficar na feia. Ai, uma vida, vida! UUH!!! Ai, cara do céu! UUUU!!! Que coisa? E aí? O que foi essa a fita? A fita! UU, eu vou falar um, um, um! Eu, eu vou falar uma fita de fita de fita de fita de fita! No caso, de fita é a fita de fita! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Com quantas vidas? Com quantas vidas? Eu tenho 9, eu tenho 6. Mas o Victor é de... Ela é de sentar com muitas horas também de 5 horas por dia. Sim. 25 horas por dia. Bom, mas é que Deus não acerta no outro. Mal que eu criei essa pessoa. Uma eranha, não é? Olha o carro da moenda! Olha o carro da moenda! O carro da moenda dentro do larguês! Volta, volta! Chame-me ao encontro! Vamos ao encontro! Vamos ao encontro! Vamos ao encontro! Vamos ao encontro! O carro da moenda, vamos ao encontro! Ai! Fim! 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 AAAAAA! 10 horasira! 10 horasira! 10 horasira! É o thrilling a su reportagem! É o último curso! EIS, R ondervovando! O manto de nada! É fácil! Vamos rotor! Você está quimando! É oальные! Fala! 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 Ele tinha que irá ... Ele está fora... Ele não sabe o que ele faz! Ele tem que ir! Ele não sabe o que ele faz! É que ele está! Ele tem que ir à casa! É que é que ele está! Não, 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 não.